Seja bem-vindos ao meu canal, antes de começar o vídeo já deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Também venham conhecer o Instagram do canal, arroba dentro dos, agora vamos para o vídeo. Hoje irei falar de uma série original da Netflix que é A Ordem, essa série foi lançada em 2019 e para quem gosta do gênero de drama, terror e fantasia, essa é uma ótima série. Temos uma pergunta. O que você sabe sobre a hermética Ordem, a Blue Rose? Todos sabem que Ordem é uma notícia fake. Você está começando a começar a maior aventura de sua vida. O que é a realidade? É parece que você foi lançado. Você aceita a chamada? Sim. Vamos esperar coisas ótimas de você. Bem-vindo à Ordem. Eu vou te ensinar como usar a mágica properly. A tutor? Você se acostumou comigo por algum motivo. Só sorte, eu acho. Eu vou te ensinar como você nunca viu. This is what you signed up for. Nothing is as it's... All magic has a cost. If you don't pay the price, things can go wrong. Jack está no primeiro ano da faculdade, quando se junta a uma sociedade secreta chamada T-Ordem. Lá ele descobre o mundo de mágica, monstros e intrigas. Em meio a obscuros segredos da família e uma batalha subterrânea entre lobisomens e artes mágicas ocultas, ele se encontra cada vez mais envolvido em uma aterrorizante e mágica jornada para descobrir o seu próprio eu. Eu particularmente gostei bastante dessa série, pois envolve muita magia e criaturas sobrenaturais. Quem gosta também, deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.